Conferência de imprensa com Roman Burrachaga, apurado para as meias finais deste Hora do Open. Roman, parabéns pela vitória e as primeiras sensações deste encontro. Sim, muito contento de estar nas semifinales, ganhando o Eiras. Um primeiro partido muito duro e, lamentablemente, se teve que retirar. Mas, neste momento, eu venia jogando um bom partido, com boas sensações. Espero dar o mesmo para amanhã e espero que possa ganhar também. Ele é um jogador mais virado para o piso rápido, mas teve uma boa vitória contra o Gastón Elias na primeira ronda. Sentias-te de alguma forma favorito para hoje? Sim, bem, a verdade é que todos os jogadores são duros, mas me senti bem comigo mesmo dentro da cancha. Então, me encontro com boas sensações, estou passando bem aqui. Então, depois prepararemos o partido de manhã como treinador. Como é que é ser treinado pelo Leonardo Maia? Ele já jogou cá, jogou muitas vezes com o Sousa. Também tem uma relação com o Portugal, por assim dizer. Como é que é ter um jogador com o treinador? Sim, bem, eu já estou trabalhando há mais de um ano com ele. A verdade é que temos uma muito boa relação e fazemos um grande equipe com todos os que nos rodeam a nós. Com o meu outro treinador, que é o Miguel, que faz uma dupla técnica de eles. E depois toda a equipa já em Buenos Aires, venimos fazendo um bom equipo, um bom... Nada, a verdade nos estamos entendendo muito bem. Ojalá podamos seguir assim e eu estou muito contento com eles. A tua família está mais ligada ao futebol, com o teu pai, que é campeão mundial. O que é que eu vou mais para o tênis? Também jogaste futebol ou não? Sim, desde pequeno, jogava futebol também, jogava futebol e o tênis aos dois depores. Até que em um momento e até uma certa idade já tive que decidir por um deporte e escolhi o tênis. Porque nesse momento era o deporte que mais me gostava e, bom, é o que amo, é a minha paixão e feliz com a decisão. Também me gosta muito o futebol e o meu muito futebol também. E onde queres chegar no tênis? Como? Onde queres chegar no tênis? Ou isso não entendi. O número um? O número um. O número um? O número um? O número um? Sim, sim, sim. Ojalá, ojalá. O teu pai não tentou seguir o futebol? O que você gosta do tênis? Porque é a razão que tem a tênis. Sim, sim, a verdade é que ele me deixou elegir a mim livremente e muito agradecido a meus pais. E por isso, dar-lhe liberdade aos filhos de que podem decidir o que a um não gosta. Eu escolhi por tênis e eles me apoiam incondicionalmente e me sigam, me veem todos os partidos. E sempre que podem e estão presentes em algum lugar, mais que nada que seja acerca da Argentina, sempre me van a ver e em contacto permanente sempre com eles. E nada, muito feliz com essa semana. Ganhaste o teu primeiro encontro em quadros da ATP contra o Schwarzman este ano. Entretanto, ele anunciou a sua retirada em Buenos Aires. O que é que ele significa para ti? Sim, pude ganhar no primeiro partido da ATP aí em Corvo contra Diego. A verdade é que ele é uma legenda para nós, para o tênis argentino. Sobre tudo isso, muitas coisas. Logrou coisas muito boas. E a verdade é que nada, ele deseou o melhor para a sua nova etapa. E que desfrute esses últimos torneos e que o ano que vem em Buenos Aires faça um bom torneio e uma boa recebida como se merece. O tênis argentino está num grande momento. Muitos jogadores um bocadinho mais velhos do que a tua geração a aparecerem a grande e eu. Acredito que também seja uma motivação para ti. Sim, a verdade é que o tênis argentino cresce constantemente. Temos muitos jogadores dentro dos 200 e mais atrás também. A verdade é que sempre foi constante o crescimento que temos e eu acho que é uma motivação de um ao outro ver-nos aí que estamos cerca de lograr coisas boas e eu acho que nos motivamos mutuamente. E uma competência sana entre nós que nos eleva de nível, eu acho. E agora estás nas semifinais. Vais ver um pouco o que é que conheces cada um e o que é que esperas? Sim, os conozco. Os conozco a todos. Não foi com nenhum. Não os enfrentei ainda. Então, eu vou esperar o jogo, ver quem será o ganador e depois veremos o jogo com o meu treinador. Você já tinha jogado em Portugal ou nunca tinha jogado? Não, a Portugal. Como é que já foi toda semana? Não, a Portugal não havia venido nunca e a verdade é que sim, me gosto. É uma cidade muito linda, muito bonita. E as condições são bastante parecidas ao que é Buenos Aires ou a Sudamérica. Eu me sinto bastante cómodo aqui jogando e me sinto jogando bem. Obrigado. Obrigado.